Seja bem-vindo ao vídeo de demonstração, analisando capacidade e alocação dos recursos no PWA 2016. Este vídeo é parte do curso Project Online 2016 para gerentes de projetos e gerentes de recursos 100% via internet. O conteúdo completo pode ser acessado através do nosso website, ingt.com. Eu sou Felipe Ferreira, gerente de projetos certificado PMP, consultor especialista na solução Microsoft Project e responsável pela Inget Consultoria. Qualquer gestor que atua com recursos, seja um líder de equipe, coordenador setorial ou um gerente de qualquer nível, necessita ter uma visão de como está a capacidade versus a utilização dos recursos corporativos. Essa análise é imprescindível para qualquer tomada de decisão na aprovação de projetos, previsão de crescimento ou diminuição de equipe. Veja na tela que já estou com o PWA aberto. Vá ao link Recursos. Nesta tela você visualiza os recursos já cadastrados. Selecione o recurso a ser analisado e clique no botão Planejamento de Capacidade. É possível analisar mais de um recurso ao mesmo tempo. Para isso, basta selecionar todos os recursos desejados antes de clicar em Planejamento de Capacidade. Veja que a primeira visão já é muito esclarecedora e didática. A linha laranja mostra a capacidade do recurso baseada no calendário dele. Note nos fins de semana que não há expediente. As barras amarelas mostram o uso desse recurso. Neste exemplo, fica claro que na primeira semana o recurso foi bem aproveitado, mas na segunda houve ou um erro de planejamento por parte do gerente de projetos ou um erro de apontamento por parte do recurso. Posicione o mouse sobre a barra maior e verá que o recurso trabalhou 32 horas em um único dia, o que é impossível. O mesmo ocorreu na quarta semana. Portanto, aqui vai uma dica valiosa sobre o tema gestão de recursos. Sem um planejamento adequado e sem um apontamento correto, é impossível ter uma gestão efetiva sobre os recursos. Todos devem estar empenhados em inserir os dados corretamente, os gerentes de projeto e os membros de equipe. Caso contrário, será impossível gerenciar seus recursos. Role um pouco para baixo e você verá todos os projetos em que esse recurso está alocado. Caso sua organização trabalhe com o conceito de reservas propostas e comprometidas, note que há um checkbox no menu Incluir reservas propostas, que, ao ser selecionado, mostra todas as reservas. Ao ser desmarcado, mostra apenas as reservas comprometidas. Para este exemplo, todas as reservas são comprometidas. Note no menu Exibir que há alguns modos de exibição. Eu não vou acessar todos os modos, pois são muito intuitivos. Fica como seu dever de casa explorar cada exibição. É possível trocar o intervalo de datas. Veja que aqui estamos analisando apenas o mês de janeiro. Clique no ícone Definir intervalo de data e troque até para 28 de fevereiro e clique OK. Veja agora que tenho dois meses de análise. Mas a visualização por dias ficou um pouco ruim, pois são muitos dias em uma única tela. Para melhorar esta visão, basta trocar a escala de tempo de dias para semanas, no menu superior. Assim ficou bem melhor. A escala de tempo varia de dias até anos. Essas visões são bem interessantes. Entretanto, não mostram em que tarefa o recurso está trabalhando. Para se ter esta visão, clique no ícone Atribuições do Recurso, localizado no menu superior à direita. Já inicialmente, é possível ver o projeto em que o recurso está alocado e as tarefas que foram atribuídas a ele. Nesta visão, também é possível trocar o intervalo de data, inserir filtros e agrupamento, usando a mesma lógica já estudada anteriormente. A visão inicial é do gráfico de Gantt. Para visualizar as tarefas no Gantt, basta selecionar a tarefa desejada e clicar na opção Rolar para a tarefa. No formato Gantt, é possível ampliar ou reduzir a escala de tempo. A outra visão disponível é Dados divididos em fases. Esta visão é muito parecida com a visão Uso do Recurso no Microsoft Project, onde é possível ver uma planilha com as horas planejadas e realizadas por dia. Navegue por algumas atividades e verá a diferença entre o planejado e o realizado. É isso aí, pessoal. Esse é o fim deste vídeo. Espero que tenham gostado. É importante que você repita o que foi feito neste vídeo, mas não se prenda somente aos exemplos apresentados. Explore o sistema e faça seus próprios cenários. Um abraço e bons estudos!